Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Daniel Batista. Estou aqui para falar para vocês sobre a disciplina Mac 448, Programação para Redes de Computadores. O Mac 448 tem como objetivo passar para os alunos o conhecimento de como funciona uma rede de computadores com foco na internet. E a partir daí, explicar como implementar programas que se comunicam via internet e também como implementar algoritmos que são essenciais, que devem ser executados nos dispositivos localizados no núcleo da rede para garantir que uma mensagem consiga sair de uma origem e chegar no seu destino. Cursando o 448, vocês entenderão que quando alguém conectado na internet quer enviar uma mensagem, por exemplo, um simples Oi, essa mensagem tem que passar por diversos elementos de rede, tanto de software quanto de hardware, para chegar ao seu destino. Então a mensagem muitas vezes precisa ser retiva de identidades menores, que são geralmente chamadas de pacotes, e esses pacotes você tem que percorrer a rede de forma relativamente independente uns dos outros para chegar até o destino. Então nesse processo, os elementos de rede que são conhecidos como roteadores, muitos de vocês que tenham internet em casa provavelmente já ouviram falar de um roteador, que é aquele equipamento que você conecta no modem da empresa, e todos os usuários dentro da casa vão se conectar nesse roteador para poder ter acesso à internet. Então esses roteadores têm a importante tarefa de decidir para onde os pacotes que eles devem seguir. Então cada roteador roga um algoritmo de roteamento que está implementado ali dentro dele para poder tomar essa decisão. Eventualmente os pacotes podem seguir também os diferentes, e por causa disso eles podem chegar fora de ordem do destino ou até mesmo nunca chegarem. Então essa possibilidade de perdas e desarroganização dos pacotes, ela deve ser de conhecimento do programador, para que ele possa tomar decisões durante o desenvolvimento das aplicações, para que as aplicações funcionem corretamente quando elas estiverem sendo executadas na internet. Então essa simples justificação de como uma mensagem, como uma mensagem sai de um usuário, de uma origem e chega no destino, ela é suficiente para vocês perceberem a necessidade que há de haver uma interação entre vários elementos na internet para que essa mensagem chegue lá. Então a mensagem sai do computador do usuário, que está visitando uma aplicação, percorre em laços de rede, que seriam as conexões, os cabos físicos, ou mesmo o ar, no caso de rede sem fio, cheguem em roteadores, percorrem diversos caminhos, ou seja, percorrem diversos elementos de excelência de diversos roteadores, até chegar lá no seu destino. Lembrando que a mensagem pode chegar fora de ordem, pode chegar faltando algum pedaço, e a aplicação, na hora de receber essa mensagem, ela tem que ser inteligente, vamos dizer assim, a ponto de perceber que tem algo errado e consiga compor a mensagem correta para que o usuário receba aquilo que ele estava esperando. Então, essa complexidade, essa necessidade de interação entre vários elementos, ela gera uma complexidade, e para lidar com isso, na internet, a gente costuma ver a internet, modelar a internet como sendo uma arquitetura em camadas. Então, nesse caso, cada camada é responsável por uma tarefa específica, e a união dessas camadas e dessas tarefas, ela garante que uma mensagem ela consegue sair de uma origem e chegar ao destino. Então, no topo dessa arquitetura em camadas, está a camada de aplicação, que é onde se encontram os problemas que se comunicam na internet. Então, programas de mensagens instantâneas, servidores web, navegadores web, por exemplo, Firefox, eles trabalham, eles funcionam aqui nessa camada. Além disso, os programadores que estiverem escrevendo programas para redes, eles vão implementar os seus códigos nesta camada, enxergando a internet como sendo todos os serviços disponibilizados pelas camadas de baixo. Ou seja, para o programador, a internet é um sistema gigante que fornece serviços para garantir que uma mensagem ela consegue ser transportada de um ponto a outro da rede. Então, com a arquitetura em camadas, com essa abstração do que a internet tem que fazer para que uma mensagem chegue de um destino, o programador tem a impressão, ou seja, o usuário também tem a impressão, que duas pessoas conversando pela internet elas estão conversando diretamente apenas pela camada de aplicação. Tudo que é realizado nas camadas de baixo acaba sendo transparente nesse cenário. Então, a arquitetura em camadas ela é o pontapé inicial de 448. Então, nós vamos estudar qual o papel de cada uma dessas camadas e olharemos mais a fundo alguns protocolos que já existem como, por exemplo, o HTTP que é um protocolo utilizado, provavelmente, por todos vocês quando vocês estão assistindo uma página na internet por exemplo, enquanto vocês estão vendo esse vídeo vocês estão usando o navegador de vocês, está conversando com o servidor utilizando o protocolo HTTP O SMTP, que é o protocolo usado no envio de e-mails e o DNS, que é o protocolo utilizado para resolver os nomes na internet Nós vamos entender, por exemplo, todo o processo que está envolvido quando alguém digita uma URL no navegador dá enter e essa página, esse site ele é devolvido por completo no navegador Sempre que a gente falar de cada um desses protocolos nós vamos olhar do ponto de vista do programador para que vocês tenham condições condições de implementar programas que sigam esses protocolos e também para implementar protocolos que venham a ser criados a ser definidos por vocês Nós veremos também protocolos das camadas inferiores como o TCP ou o UDP que são protocolos da camada de transporte nós vamos entender que cada um desses protocolos eles têm vantagens e desvantagens e isso influencia na hora de vocês escrevendo seus programas os programas escritos usando o TCP eles são diferentes de programas escritos utilizando o UDP Nós também vamos ver alguns protocolos responsáveis por roteamento são protocolos que estão na camada de rede então a gente vai entender como que a gente teria que implementar os protocolos dos roteadores, ou seja, nos elementos que estão no núcleo da rede para garantir que as mensagens percorram os caminhos corretos e também protocolos responsáveis pelo envio de pacotes nas redes locais Então nós entenderemos os algoritmos e os protocolos que estão envolvidos em todas as camadas para que possamos implementar a aplicação utilizando uma API que é a API de sockets Então utilizando essa API é possível criar uma aplicação que troque mensagens da internet sem necessidade de se preocupar com os detalhes das camadas inferiores Nós também trabalhamos com simuladores de redes para implementar algoritmos de roteamento que são aqueles algoritmos que vão decidir por onde os pacotes devem seguir para chegar aos seus destinos ou seja, vocês têm um conhecimento suficiente para implementar os algoritmos que são executados nesses dispositivos de rede Então tudo isso é importante para que vocês tenham conhecimento de como fazer programas que usam a internet tanto utilizando os protocolos que já existem quanto protocolos que venham e algoritmos que venham a ser desenvolvidos criados por vocês Então, tipo uma resumida cursando o 448 vocês aprenderão a escrever programas que se comuniquem na internet e o objetivo é que no final do curso vocês entendam como uma mensagem chega até o destino vocês tenham capacidade de fazer programas que se comunicam via rede e a projetar algoritmos e protocolos eficientes para que as mensagens consigam chegar no destino de elas Então isso será alcançado através da compreensão de conhecimentos básicos de redes de computadores e também através da escrita de pequenos pros utilizando a API de Sócrates Para que vocês consigam cursar a disciplina é importante ter conhecimento de técnicas de desenvolvimento de algoritmos é recomendável, não é obrigatório que vocês conheçam mecanismos de sistemas operacionais relacionados com gerenciamento de processos e também algum conhecimento em grafos porque são algoritmos clássicos em grafos que são implementados no núcleo da rede para permitir que as mensagens possam, que os pacotes possam ser roteados Então esses conhecimentos necessários eles justificam o pré-enquisito obrigatório de 1, 2, 2 para fazer 4, 4, 4, 8 e é recomendável ter feito 4, 2, 2 Conhecimentos de grafos e de máquinas de estado vistos especificamente em 3, 2, 8 e 4, 4 eles são ajudarão a entender como que os protocolos dos algoritmos principalmente das camadas mais baixas eles funcionam mas se você não tiver feito uma dessas duas disciplinas você consegue cursar 4, 4, 8 Com relação às avaliações o comum é que vocês façam duas provas e três ETs além disso alguns tópicos são apresentados para os alunos que quiserem estudar alguns temas mais avançados e esses alunos eles terão que apresentar esses tópicos em formato de seminário e ganharão bônus na média final É importante destacar que em 4, 4, 8 a participação em sala de aula monta na média final então vocês tem que ir para as aulas e vocês tem que participar das discussões dos temas que estiverem sendo apresentados em cada uma das aulas Com relação aos EPs um exemplo do que pode ser pedido é a implementação de uma aplicação de bate-papo então nesse EP, por exemplo vocês teriam que decidir qual arquitetura vocês implementariam se seria uma arquitetura cliente-servidor ou uma arquitetura peer-to-peer que tipo de serviço da camada de transporte vocês utilizarão se é TCP ou UDP cada uma é útil para uma parte do serviço de bate-papo vocês tem que tomar a decisão de onde vocês implementarão programas seguindo cada um desses protocolos e questões relacionadas com escalabilidade para garantir que o número esperado dos usuários consiga se conectar no sistema de bate-papo implementado por vocês o outro exemplo de EP é a implementação de um simulador de protocolos de bateamento então nesse simulador vocês terão que tomar decisões relacionadas com as mensagens de controle que são trocadas entre os roteadores para garantir que depois de um tempo todos os roteadores tenham conhecimento distribuído dos caminhos que devem ser utilizados pelos pacotes para que eles cheguem em todos os destinos bom, é isso espero que com essa visão geral de 448 vocês tenham entendido o que é que é apresentado na disciplina espero que com isso muitos de vocês resolvasse se matricular nela com o mundo cada vez mais conectado e dependente da internet é importante que o cientista da computação saiba fazer programas que são unidos via rede e que saiba também implementar algoritmos essenciais para manter a internet funcionando cursando o 448 vocês terão o conhecimento para isso e aí E aí